E agora o palácio está uma coisa assim, pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá, ou seja, não sei, possivelmente se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo. Mas ali é uma coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora, troca o colchão, troca a roupa de cama e dorme à vontade. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, sem passar por um processo de esperar 90 dias de uma licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. Legenda por Sônia Ruberti